Música Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês Bom galera, no vídeo de hoje mais um vídeo da Shopee Que o pessoal gosta muito aqui no canal né Estou gravando vários vídeos sobre a Shopee no canal Tem muito unboxing top de iPhone, celular, itens tecnológicos, roupa Falando sobre, mano, muita coisa aqui no canal Então eu tô gravando muito conteúdo sobre a Shopee E hoje é um unboxing especial, já tô com o pacote aqui ó Chegou pra mim e demorou bastante tempo pra chegar Vou tá falando pra vocês quanto tempo demorou pra chegar Então vamos fazer unboxing que hoje aqui é unboxing de um iPhone Mais um iPhone pra conta Então é o iPhone que vocês estão vendo no título do vídeo iPhone 5S Então galera, vamos lá Vamos fazer unboxing deste pacote aqui Então venho num papelão né, com uma fita vedada aqui Uma fita laranja e vamos abrir aqui o pacote E ver o que que tem nele, beleza? Então vamos começar aqui Logo aproximo a câmera pra mostrar pra vocês Vamos cuidar pra não machucar nada aqui Vou abrir aqui no canto tá galera, olha só Vamos ver como é que veio esse iPhone galera Tô muito ansioso Lembrando se você for novo no canal Novo né, no canal Não se esqueça Deixa o seu like, se inscreve aí Vai tá me ajudando bastante, beleza? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui Ok mano Que ansiedade hein galera, olha só Opa mano, tá bem embalado hein E o tempo de demora né Muitos devem tá me perguntando aí Mas Alex, quanto tempo demorou pra chegar esse iPhone? Veio rápido, demorou pra chegar? Ah, então tá aqui mano Tá aqui mano, olha só Tá bem embrulhado, dá pra ver aqui ó Bem embrulhado, então Eu anotei aqui ó, vou mostrar pra vocês Olha só, eu anotei aqui Eu comprei dia 9 do 4 de 2020 E chegou dia 8 do 8 de 2020 Totalizando galera, se for somar É mais ou menos 4 meses De demora pra chegar pra mim Então, demorou mano Demorou, mas chegou Então tá aqui ó Deixa eu tirar aqui da caixa Vou mostrar aqui pra vocês Ó Olha só galera Opa, opa, opa Olha só galera, tá bem embrulhado Não sei se a câmera tá focando aqui Mas tá assim ó Então vamos lá Vamos tirar aqui Ó mano, esse barulho de papel O bolho é muito bom Aí sim mano, na caixinha Lindo demais Olha isso aqui mano Olha que lindo cara Ó a versão aqui 16GB cara E eu comprei a versão 32GB mano Será que é 16GB mesmo? Porque pode ser que eles mandaram uma caixinha A caixinha não oficial Não original do iPhone né Olha só aqui Então vamos ver cara Vamos abrir aqui Deixa eu ver se vai focar aqui né Na câmera Caraca mano Tá lindo demais Olha só galera Mano do céu Tô até tremendo aqui a mão Olha só galera Tá focando né Ó Sem poucas marcas de uso Quase nada Tá muito Muito bonito Caraca mano Vamos ver o que que veio mais aqui Na caixinha Beleza Vamos ver aqui Olha galera Veio também fone Veio carregador também Dessa vez veio o carregador certo Que eu preciso Fone também Olha que lindo Então deixa eu botar aqui Guardar certinho E vamos fazer o teste Pra ver se já veio com carga né Então tá aqui ó galera Mais um iPhone comprado na Shopee Lindo demais Então beleza né galera Tem uma parte de plástico aqui ó Pra tirar Mas eu não vou tirar por enquanto Vou deixar assim Só vou fazer o teste Vou ligar ele pra ver se tá funcionando Beleza E o valor que eu paguei galera Muitos devem estar se perguntando também O valor que eu paguei galera Foi 540 reais Tá Ó vou ligar ele aqui Opa acho que eu não tô clicando Pera aí Deixa eu clicar com essa mão aqui Beleza Deixa eu mostrar pra vocês aqui Será que não veio com carga mano? Acho que veio sem carga hein galera Deixa eu testar de novo Eu acho até aqui que liga né mano Tá certo Não tá ligando galera Bom Espero que esteja sem bateria né Vou fazer o que agora? Eu vou dar uma carga nele E depois eu volto pra vocês Tá Tá bom galera? Vou dar uma carga aqui nele Eu acho que veio sem bateria tá Então vou dar uma carga E já volto aí Beleza? E não se esqueça Se você está assistindo o vídeo até aqui Deixa o like E se inscreve no canal Porque isso vai me ajudar bastante Lembrando Minhas redes sociais estão na descrição Instagram, Twitter e Facebook Principalmente me siga no Instagram Eu posto bastante coisa sobre o canal lá Beleza? Então vamos lá Vou dar uma carga aqui no nosso iPhone E já volto pra vocês Beleza? Espero que esteja sem bateria né Tomara que não tenha nenhum problema Mas vamos lá Já volto pra vocês aí Beleza? Beleza então galera Estou aqui Carreguei o iPhone Beleza? Dei uma carga nele E o que aconteceu mano? Ligou tá? Ele só veio sem bateria Menos mal né Então Olha só Cara já foi configurado no No português Eu acho que o vendedor já configurou O iPhone pro português né Brasil Porque ele viu que o comprador era brasileiro Então Mano vou até deixar o link aí do vendedor Na descrição Se você quiser comprar este produto também A única coisa que ele não mudou Foi a data né Porque isso é quase impossível mudar Mas enfim Então vamos lá Pressione o botão pra abrir Aqui Então beleza Eu não tenho muita prática com o iPhone tá galera Porque O foco não tá muito bom Porque eu sempre tive Android certo Então tá aqui o nosso iPhone Olha a princípio galera Tá tudo ok tá Tá funcionando perfeitamente Deixa eu só Acessar o ajuste Isso aqui que eu ainda não acessei Bom galera Deixa eu atrapalhar um pouco o unboxing aqui Só pra falar uma coisa muito importante tá Minha mãe tá lá fora tá Eu não falei muito alto nesse unboxing Pra ela não escutar Então eu comprei esse iPhone pra ela tá É uma surpresa Eu tenho medo que ela escute É uma surpresa Eu quero fazer pra ela Eu vou fazer um vídeo Um daily vlog Daqui uns dias né Mais ou menos um daily vlog Vou tá dando o iPhone pra ela Vai ser bem legal Bem divertido Então Dê muito like nesse vídeo Porque eu comprei com muito amor e carinho Pra ela tá Minha mãe merece demais E Eu não tenho iPhone tá Eu não tenho iPhone Meu celular é um É um Samsung Galaxy J5 Eu pensei primeiro em comprar Esse iPhone pra mim Mas eu pensei assim mano Minha mãe merece muito mais do que eu Então eu comprei pra ela tá E é isso aí Dá muito like nesse vídeo Porque ela merece demais tá Então tamo junto galera Aguarde que em breve eu vou fazer o vídeo Entregando o iPhone pra ela Beleza Então Dá muito like nesse vídeo Desculpe atrapalhar o unboxing Beleza Tem uma configuração tá Beleza Deixa eu ver aqui A versão Do aparelho Beleza Parece que as vezes não tá focando Mas enfim Geral sobre Versão do software 12.4.5 Se eu não me engano Eu consigo atualizar pra versão 13 Não tenho certeza do iOS Mas enfim Vai dar pra rodar WhatsApp Facebook Instagram Tipo tudo de boa E tá aqui mano Beleza Funcionando perfeitamente Só deixa eu ver Ah sobre a versão de 32 Mano Deixa eu ver uma coisa aqui Porque eu comprei a versão 32 GB E na caixa tava 16 né Deixa eu ver aqui Será que é aqui que aparece Versão Opa mano 16 GB Cara Será que eu comprei 16 mano Que eu lembrava Eu comprei de 32 Mas enfim mano Vou verificar isso Mas eu acho que eu comprei até de 16 Não tenho certeza mano Não lembro Porque faz muito tempo que eu comprei né Chegou quase meio ano depois da compra Mas chegou perfeitamente Então mano Cara Muito feliz assim Feliz demais Chegou perfeitamente Então Tá funcionando de boa Olha só Assim rápido demais Dá um clique aqui Já entra Tá rápido demais Mano Olha só isso aqui Completamente Original né Ó Dei uma carga ali Até 48% Vou carregar mais um pouco logo né E é isso aí mano Não tenho muito o que mostrar aqui Só deixa eu ver se a galeria Não veio com nenhuma foto né Porque geralmente eles mandam Com foto já dentro do celular Ó Aqui não mano Tá completamente zerado Tá Então Tá funcionando de boa Então é isso aí Esse aqui é o vídeo Vou deixar Na descrição O link do vendedor Pra você comprar também Então Não se esquece galera Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Isso vai me ajudar Bastante Beleza Então é isso aí Até a próxima galera Fique com Deus E tamo junto Mais um unboxing Completado Aqui no canal Então Tamo junto Até a próxima Valeu galera É nóis